Porquê Direito e Gestão na Católica? O mestrado não só tem 16 edições, portanto já tem uma forte consolidação quer na academia, quer no mercado de trabalho, como também complementa duas áreas importantíssimas, quer no mundo do direito, quer no mundo da gestão. Não só é valorizado por sociedades, mas também por empresas, portanto aquilo que parece ao princípio o mestrado que fecha as oportunidades profissionais ao mundo da gestão, bem pelo contrário, abre-as a um recém-licenciado em Direito.